Ó, a tabucita na reta do escria porque não vai pegar lá bolado Sequência de toma, sequência de vapo Sequência de toma, sequência de vapo Toma sequência de vapo 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 Fica de 4, fica de 4, fica de 4, fica de 4 Vai tomando, vai tomando, vai tomando, vai tomando, brilho cara de quarto que os amigos ta olhando Vai tomando, então vai tomando, vai tomando, se tiver doendo vai se acostumando Autabou cê ta na reta do escria porque não vai pegar la bolado Sequência de toma,quê comissê de va... Sequência de toma, sequência de va... Vai tomando, vai tomando, vai tomando, vai tomando Brio cara de fato que os amigos ta olhando Vai tomando, vai tomando, vai tomando, vai tomando, tomar brio cara de fato que os amigos ta olhando Transcrição e Legendas Pedro Negri